Achei esse bichinho aqui machucado Tô tratando dele Hoje pela manhã, fazendo minha caminhada Achei na rua esse pássaro ferido Não pensei duas vezes, levei ele pra casa Tratei, cuidei E graças a Deus, conseguimos devolvê-lo à natureza Ele tá vivo ainda Achei que ele vai vir, vir, vir Alguns minutos depois Foi Achei que ele vai vir, 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 vir Achei que ele vai vir, 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 vir Vir... Vir...